Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí como configurar esse controle aqui no padrão Xbox, só que genérico, no emulador DuckStation, beleza? Vamos acessar então aqui o nosso emulador, então tá, já estamos aqui com o nosso emulador, bom pessoal, primeiro vamos testar o controle para ver se ele está funcionando, vamos lá então no painel de controle, painel de controle Vocês vão aqui no dispositivos e impressoras, aí aqui ele vai aparecer, Gamepad Plus, vamos clicar aqui em Game Controller Settings, configurações do controle Repare que aqui ele não apareceu, deixa eu ligar ele aqui para ele aparecer, tá? Ligado ele não vai aparecer mesmo Repare que apareceu aqui, NGDS, tá? Vou dar um clique aqui em Properties, agora sim, agora a gente vai testar Vamos ver que isso está funcionando, como vocês podem ver que está tudo funcionando, se eu apertar os botões ele vai sinalizar ali, beleza Se não estiver funcionando aqui o controle de vocês, pessoal, nem vá para o emulador que não vai dar certo, tá? Tem que estar funcionando aqui Vocês tem que certificar de que esteja funcionando aqui, vamos fechar aqui, né? Vamos agora para o emulador Aqui vocês vão em Configurações, ó Vocês vão em Configurações e vão lá em Controles, tá? Aqui vocês vão escolher a segunda opção, tá? Vocês vão aqui em Porta do Controle 1, Analógico, Controle, tá? Aqui vocês podem escolher qual que é o tipo de controle de vocês, no meu caso aqui como eles tem os dois analógicos Vou colocar aqui Controle Analógico, ele é o controle que mais se assemelha ao controle original do Playstation, né? Mas, caso vocês não tenham analógico, vocês podem escolher só o digital aqui, ó No caso seria esse daqui, né? Que não tem os analógicos Tipo de controle, vamos voltar aqui para o analógico, porque o meu está mais parecido com esse daqui Beleza? Agora o que vocês vão fazer? Aqui, vocês vão clicar na opção Novo Perfil, tá? Vocês vão clicar na opção Novo Perfil, vai aparecer aqui um campo para você digitar o nome Vamos colocar aqui Perfil Padrão, tá? Perfil Padrão Só a título de exemplo aqui, né? Ele mostra essa opção aqui, ó Deseja copiar todas as atribuições do perfil atual escolhido para o novo perfil Escolhendo não, criará um perfil completamente vazio Então aqui, se você clicar em não, ele vai começar totalmente do zero Se você clicar em sim, ele já vai pegar configurações que já estão de controles anteriores Então vamos clicar em não para começar totalmente do zero, tá? Beleza? Mostra essa mensagem aqui Agora vocês vão aqui novamente, aqui no porta do controle Analog Controller Repare aqui que todos os botões estão vazios E aqui a gente tem os direcionais, que no caso são esse daqui Temos aqui a parte analógica, que é esse daqui Os botões aqui, ó, que são esses aqui, tá? Aqui a gente tem Start Select, tá? E aqui a gente tem o analógico direito, que no caso é esse aqui, ó Tá? Então vamos primeiro para os direcionais, tá? Vocês vêm aqui, ó, vai para cima, dá um clique, né? Com o botão esquerdo do mouse Aqui, ó, agora para a esquerda, ó Tá aqui Ah, lembra, deu errado, como é que eu faço para voltar? Vocês vêm e dão um clique com o botão direito do mouse, ó Se dão um clique com o botão direito, ele apaga e volta de novo Aí dão um clique com o botão esquerdo, aí fica pronto para configurar Olha só É no caso que eu fui para a esquerda, né? Como vocês podem ver aqui o Left, vamos apagar de novo Para cima Esquerda Direita Baixo Beleza, então Então o D-pad já está configurado Agora vamos para o analógico esquerdo Em cima Opa, ele põe aqui Left Vamos ver aqui Left Ah, quer dizer que o analógico esquerdo está certo Esquerda Beleza Direita Baixo Beleza Aqui tem a parte do L2, né? Que no caso é este aqui Vamos lá L2 Beleza L1 Aqui Select Cliquei Vou no Select E Start Cliquei Vou no Start R2 Agora, né? R2 R1 Agora a parte aqui da frente Triângulo No meu caso aqui seria o Y Tá? O quadrado aqui no meu caso seria o X O círculo aqui no meu caso seria o B E a cruz, o Xzinho, né? No meu caso é o A Agora o analógico direito Vocês vão aqui para cima Esquerda, né? Para a esquerda Direita Para a direita E baixo Baixo Aqui a gente tem ainda o L3, né? Vamos lá Opa Vou apagar aqui que eu fiz besteira Beleza Então está configurado aqui de acordo com os padrões PS1 Não tem opção de salvar, né? Vocês podem clicar em fechar que ele já está salvo Beleza Se eu for novamente em configurações aqui, pessoal Controles Ele já vai estar aqui, ó Carregado Perfil padrão Tá? Quer dizer, não está carregado Ele mostra Vocês tem que clicar na opção carregar perfil Tá? Clique na opção carregar perfil Senão ele não vai carregar Aí vocês clicam em sim Beleza Agora a gente vem aqui, ó E pode ver que ele está totalmente configurado aqui, ó Tá? Depois de carregar Ele fica compartilhado Isso aqui é normal Achei bem esquisito Mas isso aqui é normal Tá? Lembrando que se vocês quiserem apagar um perfil Vocês vêm aqui, ó Perfil padrão, por exemplo Aí vocês vêm na opção apagar perfil Tá? Clicou aqui Ele vai mostrar a janela aqui Vocês clicam em sim Beleza O perfil está apagado Aquele perfil padrão Que eu acabei de criar Já está apagado Tá? Bom É basicamente isso Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Talvez possamos fazer um outro vídeo aí Caso vocês tenham dúvida Tá? Mas a princípio É isso aqui, tá? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do negro Tchau Tchau Tchau